A jovem não pode ser identificada, tem apenas 15 anos de idade e foi agredida por uma outra garota de 16 com cortes de caco de garrafa na mão, pescoço, pulso e até nos dedos. E por pouco, não perdeu a vida. Tudo motivado por ciúmes da agressora, de um ex-namorado da vítima que tem 28 anos e mora próxima a ela no Parque Brasil 2, na Zona Norte de Teresina. A Dona Maria Antônia, que está aqui ao nosso lado, é a mãe da jovem MDSS de apenas 15 anos e ela, com relação ao caso, quer justiça, não é isso, Dona Maria Antônia? É, quero justiça que a agressora seja presa ou controlada em algum lugar, porque uma pessoa dessa não pode estar no meio da sociedade. A garota agredida disse que essa é a segunda tentativa de homicídio cometida pela agressora, que o rapaz motivo da agressão não estava no local da confusão, mas que se ela sofrer um novo atentado, vai revidar. Você quer paz agora? Eu quero. E se ela vier para cima de você? Aí eu vou para cima dela também, que eu não deixo ela me matar.